Ossos caíram pela fenda. Há anos. O ar está se movendo aqui. Deve haver outra caverna acima. Ou uma saída. Essa é a chave do tempo, certo? Não conseguiu ele pegar isso aqui. Tem que ter mais portas do tempo. A porta está aberta ainda para eu sair. Ossos caíram. Ossos caíram. Ossos caíram. Ossos caíram. Ossos caíram. Ossos caíram. Eu vou sair de andar por favor. Elemental de fogo. Deixa eu pegar essa missão aí pra ver o que que é, velho. O que você quer, cara? Tu... tu é um bruxo? Tô enxergando direito? Você também é um seu olho amarelo aí, velho. Saudações. Viu o seu anúncio? Nem sei o que é um que era, mas tudo bem. Ah, me disseram. Por que tá pendurando isso? Ninguém vai caçar aquela fera. Mas eu tinha razão. Alguma ideia de que tipo de criatura é? Ah, se escuta todo tipo de coisa. As putas limpam à noite falando sobre cocheis e mantícoras. Mas sei que é merda. Nós pediríamos conselho para as sacerdotisas de Freya. Sim, mas como poderíamos, se não permitem ninguém entrar no altar? E ninguém teve um vislumbre da criatura? Nem a distância? Ah, tiveram. Tiveram bem perto. Mas que podem lhe. Logo depois que o sangue deles foi espalhado no chão. Sabia desde o começo que nenhum homem comum poderia lidar com a fera. Mas Sverre insistiu. Juntou um grupo e... Só quatro voltaram. O resto foi massacrado ao leste do vilarejo. Então, vai ajudar? Vamos falar sobre a minha recompensa. Quer barganhar? Quanto tu acha? Altura em palmos até a cernelha ou... Por espécie. Afogador vale menos que cocatriz. Mas não temos ideia do que se esgueira na estrada. O que me diz de cuidar disso e aí conversamos. Concordamos em um preço. Definimos um bônus por riscos imprevistos. Então, quanto? Todo esse trânsito pra negociar. Caraca, que contrato cara da preola, mano? Quero 580... Não, quero 590. Ah, que seja como quiser. É seu pescoço na linha. Eu cuido do monstro. Não é seu primeiro. Isso tá claro. Não como os nossos jovens. Com as cabeças cheias de vontade. Mas sem razão alguma. Os quatro sobreviventes. Onde os encontro? Quer falar com o Sverry? Quem sabe não seja uma má ideia. Estão sentados ali, perto daquela cabana. Einar. Isso é Einar. Jorri, seu idiota! Deixe mais um cair e eu te arremesso! Você tem um minutinho? Tô preparando meu barco. Não vê? Cãs de Nilfgaard. Temos que caçar uns. A guerra acabou, Jorri. Tenho coisas maiores em mente. Morkvark. Ah, então é isso. Tá bem. Pergunte em nome de Freya. Você estava lá quando Morkvark saqueou o jardim. Ouvi dizer que só você sobreviveu. É verdade. Consegui fugir. A grande mãe cuidou de mim naquele dia. Mas ela não se importou com as sacerdotisas? Aparentemente. Morkvark as prendeu e cortou as suas gargantas como cavalos para sacrifício. E ele riu. Entende? Ele riu. Porém, a sacerdotisa Moruvi a amaldiçoou no seu último suspiro. Você é um monstro agora. E o será para sempre. Ah, que mulher santa. O que é isso, cara? Deixe de fingir. Não acredito nem um pouco na sua religiosidade. Você era um dos homens de Morkvark. Ora, ora. Astuto você. Não percebeu uma coisa, no entanto. Os rapazes aqui ao meu redor. Eles são meus. Estão armados a teus dentes todos. Deixe-me apresentá-los. Vamos lá, cara. Mas não precisamos voltar. Não sou um cavaleiro errante. Sou um bruxo. Não vim aqui para levá-lo perante a justiça. Está desenterrando o passado. Para quê? Preciso saber o que aconteceu no jardim. Vou desfazer a maldição de Morkvark. Por que diabos faria isso? O filho da puta deveria sofrer até o Ragnarrog. Aliás, até o dia depois. É o que eu faço. Costumava dizer o mesmo. Até que Morkvark deu a ordem de ir para a ilha de Rindar. Saqueei muito e cruelmente. Matei mulheres, crianças, ou que o meu machado pegasse. Mas sacerdotisas? Isso era muito. Até mesmo para mim. Quando? Quando acabou e Morkvark estava bebendo com os outros, eu tirei isto. Um pingente de presa de lobo, coberto de runas. Eu ganhei do meu pai, que era um sacerdote da nossa vila. Ele me disse que qualquer um que fosse cortado com a presa sofreria com destino pior que a morte. Ele tinha razão, ao que parece. O seu pai mencionou como desfazer isso? A vítima precisa obter a presa. É só isso. Mas eu não vou lhe dar. Aquele filho da puta tem que sofrer. Escuta, e as sacerdotisas? Elas desejam ter o seu jardim de volta. E pelo que vejo, você deve isso a elas, não acha? Estou, toquei na ferida. Mas não é de graça. Quero algo em troca. Não vou contar a ninguém sobre o seu passado. Tenha a minha palavra. Não é isso. Se eu fizer, vou te encontrar e te matar. Ah, tá. Quando o Morky Varg for humano novamente, não pode deixar que ele parca. Não pode, por nada. Você aprende a fazer uma ação de Morky Varg, eu encontro outra maneira de desfazê-la. Símbolo de Freya. Ah não, foi isso aqui mesmo que eu fiz. Eu acho. Tem uma cena lá do Carpeado julgando ali na festa, é muito bom. Cresceu de novo, sempre. Cresce de novo. Estou começando a ficar com inveja. Deseja... Ouvir... 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 Se for obrigado, soltou do ouvidos. Guerreiros... Vieram... Eles sabiam que não poderiam me matar. Então amarraram uma armadilha... E me acorrentaram... E me prenderam aqui. Sabe o que eu fiz? Eu colhi a minha perna. Me libertei. Toda mordida gerou dor... E oiva... Vomitei sangue... Que beleza. Morder seus próprios membros dói? Quem iria imaginar? Não entendi... Não entendi... Era... Era... Mas... Minha boca queimava... Como é que morro... Mas... Como se tudo... Dentro de mim... Estivesse... Rasgando... Parecia... Que ia morrer... Mas eu consegui... E depois... Eu... Os despedacei... Os destruí... Deixei migalhas... Daqueles heróis... De merda! A sua história tem uma moral... Ou só vai ficar batendo no peito? Moral... Não pode me matar... Não pode me deter... Não serei preso... Romperei todos os grilhões... Aaaaah! Maldição... Me libera-te... Ou... Eu vou... Eu vou ser... Outra vez... Aaaaah! De novo cara... Quer dormir mano... Fica de bom um pouquinho... Vamos lá... E agora eu tenho que... Meter a... Aqui estamos novamente... Pode... Acabar com isso... Liberte-me! Não sei não... Eu acho que esse negócio... O cara deve estar me enganando... Mas eu vou tentar... Vai... Dar a ele... A presa de Toradar... Tome... Vista isto... Não preciso... De mais presas... Não seja espertinho... Só vista... Estou livre... Finalmente livre... Para quem viveu com fome... Você está gordinho... Onde é uma taverna? Poderia comer um porco cozido... Não... Um gato... Ou... Para beber um jarro de cerveja... Então... Para o mar... Eles certamente já me esqueceram... Pois bem... Vou fazer com que lembrem de uma vez... Em Novigrade... E por toda parte... Estou de volta! É... Você vai ser preso agora... Meu querido... Não posso deixar que faça isso... Desculpe... Mas não posso deixar isso acontecer... Então... Por que me libertou... Para você ser preso... Para matá-lo... De uma vez por todas... Agora sim que vai dar certo a parada... Você não tem que ter perdão não... Meu querido... Onde você fez que vai... Morkvarg... Pronto... Acabou... Acabou... Adeus Morkvarg... Aquele abraço... E ai galera... Liberou o templo lá... Você que nos dá amor... Ódio e força... Mas ainda está fraca demais... Para embarcar em uma jornada... Liberou o templo lá... Bem vindo ao templo de Freya... Sou Curizo... Como posso ajudar? Curizo? Que? Você é uma noviça? Eu não diria que era uma sacerdotisa... É mesmo? Hum... Você tem um bom olho... Mas um pouco errado neste caso... Não sou nem noviça... Nem uma sacerdotisa... Escapei de um navio pirata... Estava ferida... Por isso estou aqui... As irmãs Astrid e Dala... Me encontraram na praia... Quase morta... Elas me trouxeram para o templo... E cuidaram de mim... Devo minha vida a elas... Uma aventura e tanto... Tenho uma casa para voltar... Vai ficar por aqui... Tenho um irmão Ardis Keling... Ele deve estar muito triste... Me procurando... Quando estiver melhor... Curada... Valeu Neto... Vou encontrar um barco... E voltar para casa... Até logo... Achei que era você que me deu a missão... Não é você? Saudações... No que posso ajudá-lo desta vez... Está liberado o templo lá... Tenho algumas perguntas... Que perguntas? Já está morto... Vim pela minha recompensa... Mas pode garantir que... Mork Vargas se foi... De vez... Garanto que sim... Ou lhe devolvo o seu dinheiro... Ó... Vou cobrar isso de você... Bruxo... Sucesso total absoluto... Você que nos dá amor... Examine os rastros da floresta... Usando o seu sentido de bruxo... Nem sei qual é... Vamos nessa! Aham... Mataram o chicante? Aham... É? Tenho um rastro para seguir... Imagino para onde leva... Aqui é um bicho da... Que está atacando os caçadores da floresta... É que é uma missão que ativou... Quando eu estava andando pelo mapa... Aí eu acabei nem... Eu não estava em live no momento... Infelizmente... Portes estreitos e profundos... Não é diferente de uma lâmina... Ah... Tá junto, Toto... Eu só não assisti a 4ª temporada completa ainda... Reverso... Mas eu assisto sim... Lobo branco? Não... Não vou matar meus amiguinhos... Eu sou o Lobo branco... Não... Não façam isso comigo... Eu vou chamar meus amiguinhos... Eu vou chamar meus amiguinhos... Aham... O que tem para servir isso aqui... Opa, pegada aqui Garrinhas Afiou as garras ou só marcou o seu território Um lixe, macho, muito velho Droga, provavelmente marcou um dos aldeões Saiba mais sobre o espírito da floresta lendo do bestiário O que é esse aqui que eu não vi ainda? Amaldiçoados? Não Espírito do bosque Alguns monstros são tão poderosos que populações locais começam a venerá-los como deuses Tal foi o caso do lixe que habitava a floresta próxima da vila de Firelund em Skellig Os anciãos estavam convictos de que o monstro cuidava deles Defendendo os de seus inimigos e treinando os seus caçadores O bruxo, no entanto, tinha suas dúvidas Os lixe são criaturas malignas e egoístas E o lixe antigo que morava na floresta próxima de Firelund certamente não seria exceção Geraldo sabia que libertar os aldeões das garras do seu suposto protetor não seria tarefa fácil Se ele decidisse tentar O lixe conhecido como o espírito do bosque era tão poderoso que havia dominado a arte de marcar Isso significava que o monstro havia inserido a sua essência em um dos residentes de Firelund Enquanto essa pobre alma continuasse viva e próximo ao seu assentamento O lixe sempre renasceria perto do seu lar Contudo, mesmo que o marcado fosse eliminado Matar o lixe não seria fácil O monstro comandava a obediência dos habitantes da floresta Podendo pedir a ajuda dos lobos, dos corvos e até das próprias árvores Por sorte ele também tinha uma fraqueza Era vulnerável a fogo Particularmente aquele causado pelo sinal Ignite Você está toda arrumada para mim Eu disse Fui procurar os rastros no bosque A gente marcou um de vocês Enquanto essa pessoa viver perto do seu domínio A fera não poderá ser morta Não por completo Mais cedo ou mais tarde ela renascerá Deve ser um dos anciãos Harold, tenho certeza, você o ouviu Palavras não são o suficiente Tenho que encontrar a marca do meu jeito O povo não vai acreditar em você Eles nunca ouviriam um forasteiro Acusando um dos seus Mas se encontrar a pessoa marcada Eu lido com o resto Tem que usar meus sentidos Encontrar quem está marcado pelo espírito do bosque Tô quase certo que é aquele cara Mingau de novo menino Tem que podia servir um pouco Você parece pensado Acuspiração Que faria seu serviço O cavalo é um macacão Não me faça resolver Não me faça resolver Não me faça resolver Não me faça resolver Os vans vêm hoje? Claro que sim O nicho escolheu a garota Droga Tenha força e sabedoria a Deus Bom, meu pai foi enfrentar os cavalinhos Então Descobriu quem é o parceiro da fera? Não é de propósito O indivíduo marcado não faz ideia Não conhece os anciões como eu conheço Todos aqueles pelhotes entregariam a mãe Pra agradar a fera E não adianta escolher as palavras Você mesmo disse que o ajudante do monstro Deve morrer primeiro Se querem que eu mate o lixo Vão ter que se livrar da pessoa marcada Vocês ouviram o bruxo, pessoal? Se queremos viver Temos que matar os anciãos Sem piedade Eu nem falei o que é esse O lixo marcou o Hilde Hilde Matem a bruxa Hilde Mas ela é uma de nós Sem piedade, Sven Todos ouvimos É, cara Não adianta escolher Depois a gente volta Aí o cara volta a vida Eu fiz o que tinha que fazer É a sua vez O negócio foi rápido até Praticamente Tá prelando O bicho gritou fino agora, hein Eita prima Eita prima Agora Eita Amor ぉ Não Não Eu acho que o fogo era fechado em uma outra vez O que mais feliz? Ele está chamando algum bicho, mas... Ele está chamando vários, na verdade. Só um tequinho, hein, Elite? Queima infeliz! Oh yeah! Estou ganhando um piso na Steam aqui. Estou ganhando um piso. Me dê la cabecita de Lotlite. E... Ih, deu merda. Estou... Ei! Olha isso! Eu disse que o bruxo resolveria isso. O que aconteceu? Você nos livra da fera. Nós nos livramos dos cúmplices dela. Não se preocupe. O nosso acordo está de pé. Você merece o seu dinheiro. Aí vocês mataram o cara por nada, velho. Você está brincando comigo, velho. Nada mudou. O lixo se foi, sim. Mas um assassino ainda assombra a vila. O seu trabalho está feito, bruxo. Você fez a sua parte e eu fiz a minha. Fez merda. Acha que a vila vai aceitar isso? As pessoas vão se acalmar. E vão concluir que os culpados precisavam ser punidos. É verdade. Precisa mesmo. Estão ouvindo? Medo não vai governar a minha vila. Não haverá mais mortes. Vão pra casa. E você, bruxo, siga o seu caminho. Não tem mais monstros por aqui. Hã? Como assim? Eu quero matar o cara, velho. Ah, é outro homem. Você não respeita os nossos costumes, não. Nem você, nem aquela bruxa da Jennifer. Poxa. Ele ia matar o cara, velho. O cara fez merda. E mais, estamos aqui. Muiri de la blá blá blá, não sei o que é isso. Vamo lá. Rorik, certo? Sobe que você estava num barco que os afogadores atacaram. Sim, eu estava. Com Ruf, meu primo. Pegando nossas armadilhas de caranguejo nos rocheiros de Kera. Ruf estava puxando uma linha. Com dificuldade. Que beleza, pensei. A gaiola deve estar cheia. Vai ser uma bela pesca. Aí algo puxou de volta. E para baixo. Num piscar de olhos, Ruf estava de baixo. Nem sei como eu cheguei na margem. Deve ter sido Freya cuidando de mim. Isso ou os monstros já estavam satisfeitos. Obrigado pela história. Próxima testemunha. Você é Tove. Soube que afogadores mataram seu marido. Então te contaram a verdade. Primeiro Mar levou meu filho. Agora meu homem. Eu fui a única que sobrou. Kivili, nosso filho, saiu para pescar e não voltou. Meu marido andava pelos rochedos Kierag toda noite para procurar pelo barco dele. Disse para ele que ele não pode trazê-lo de volta à vida. E que ele mesmo podia morrer. Nós ficamos sabendo dos afogadores. Mas ele não sossegava. Pegou seu velho casaco e foi. Certa noite, ele não voltou para casa. Eu chamei meu irmão, peguei uma tocha e nós fomos atrás dele. Amanhã não. Os muros da Blair, demônios marinhos. Tem que fazer a família. Eles o rasgaram tanto que eu só o reconheci pelo casar. Eu sou antissocial, mas nem tanto. Pequeno conforto, eu sei. Mas o problema com os afogadores vai acabar logo. Eu te prometo. Adeus. Nem na véspera de ano novo. Investir no local e os marcadores foram vistos. Tem dois locais? Tem que aparecer dois marcadores. Vamos lá! Vamos! Outra vítima. Cadê? Lógico que o afogador está aí. Eu considero né Lu, mas vocês são minha segunda família. A primeira é a que eu faço no Natal. Eu entendi que eu vou pegar esse fogo. É e eu vou pegar isso dentro dele. Não, eu não vou pegar aqui. Eu vou pegar isso dentro do cara de novo. Vou pegar o palco. Segui o cheiro das feras. Então esse combo louco é... O bagaço que eu peguei aqui é esse negócio aqui. Expira. Aí você tem o do golpe rápido e do golpe forte. Aí você, no caso, segura o botão esquerdo pra usar esse golpe aqui, né? E o outro que eu seguro no shift você segura o botão esquerdo. Aí quando você segura o botão esquerdo do mouse, ele dá esse combo muito louco. É... eu perdi o cheiro aqui, ó. Vou responder vocês. Cadê, mano? Meu Deus, o cheiro parou aqui mesmo. Ahá! Nossa! Nossa! Geralt, vira pro lado certo, por favor, senão você vai se afogar. Não sei quanto você pagou no seu PC. Cara, na época que eu comprei, acho que foi em torno de 5 mil. Mas eu comprei peça por peça. Mas somando tudo, deu em torno de 5 mil. não sei quanto eu perdi. Agora eu preciso de dentro! Lodo e carne apoderendo! Por mais afogadores. Olá, afogadores. Vejo que vocês tem um gás aí, hein? Eu vou morrer, eu vou morrer, não, não, obrigado deuses, mas se eu voltar eu vou morrer Se o gás voltar em cima de mim eu morri, se bem que eu tenho a poção aqui né, se o gás voltar em cima de mim eu vou usar a poção Tá, não tá de boa, vou esperar encher a vida então enquanto eu expondo vocês Sim, tô ligado, deve ter uma poção que faz isso Eu ia ficar muito bravo se eu morrer-se na marcha da morte assim, assim como? Afogado? Geralt de River morre afogado para afogadores Dá pra saber o que a gente tinha aqui Cocovil de um monstro, mas com certeza não é de um afogador É de dois afogadores Hematomas no pescoço, laringe esmagada, estrangulado A Andorinha não é a que faz ver no escuro? Eu parei no episódio 4 Acho que eu tenho Andorinha, tem Coruja do Mato Marcha da Morte é Perma Morte? Quer dizer que se eu morrer na Marcha da Morte já era meu save? É isso? Mudando agora, se foi isso, o que eu não sabia Aí vocês estão de brinquedo comigo Ah é, a Andorinha que cura, é verdade Examinha um porco aí, Geralt, um bacon É sério que é Perma Morte? É sério que é Perma Morte? Pedaços de parcos, velas rasgadas, linhas Decoração de navegação, é o que pode-se dizer Esse fedor, as marcas nos corpos Esse deve ser o covil de uma bruxa aquática Tem um olfato agudo Ela não vai voltar enquanto eu estiver aqui A não ser que ela coexista com os afogadores Talvez eu possa fazer um extrato das glândulas deles, cobrir meu cheiro Prepare uma poção usando feromônios de afogadores e use-a para esconder seu cheiro Não é, mano Você perdeu o save e eu paro de fazer Witcher, é só isso Olá, afogadores, hã? A baia Fala, afogador, 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 afog Wombo Combo! Wombo Combo! Wombo Combo! Ah, rapaz! Essa habilidade é muito boa! O que é isso? O que é isso? Não quer andar não? Quer ficar andando sobre a água só? Ah, não tem pedra! Ele tá abizando! Vocês estão vendo né? Não tem pedra! Ele tá querendo andar só! Geralt é Jesus! Veja só como Geralt anda de maneira majestosa em cima da água! Só que ele é meio Jesus! Só que metade do corpo dele tá dentro da água! Veja só Geralt! Milagre das terras de Skelling! Ele consegue andar sobre a água como nenhum outro bruxo já conseguiu fazer! Realmente ele requer muita habilidade! Acho que ao invés de concentrar o chakra no pé ele tá concentrando na bunda! Vá Geralt! Ande até os confins de Skelling! Realmente ele é muito bom! Veja isso! Esse é o Geralt! Geralt não precisa andar! Ele consegue andar sobre a água! Essa aqui é uma música que o Dandela não cantou! Sobre as habilidades do Geralt de andar sobre a água! Eu vou até pro fundo! Pra mostrar que não é provável de profundidade! Vamos pro fundo! Aqui já tá fundo pra nadar teoricamente! Ai ai! Toma aí melhores clipes de Witcher! O trabalho está feito! Aqui está a prova! Pra que eu ia querendo um demônio? Mas que diabos é isso? Bruxa aquática! Uma velha e esperta! Ela era o perigo! Já vi muitos bichos feios na minha vida! Loreias, lampreias, peixe e gota! Mas nunca nada assim! Sua recompensa! Você merece bruxa! Você merece! Eu mereço mais! Eu mereço mais! Eu não sei quanto ele pagou! Como é que eu vou falar se eu mereço mais? Acho que eu mereço mais! Uma bruxa aquática é bem mais perigosa que afogadores! Não nego! Mas minha bolsa de moedas não é exatamente sem fundo! Nem o mar! Há muito mais lixo pronto pra sair do fundo do mar! Você pode precisar dos meus serviços de novo! E eu não vou arriscar meu pescoço por quem economiza na recompensa! Estorquindo dinheiro de proteção, hein? Pega! Pega tudo que eu tenho! E engasgue com ele, seu cretino! Reclama não, cara! Calma a boca aí! Ah, eu vou fazer esse fantasma aqui! Olha o que o mar trouxe pra praia! Ô, tu! De que clã tu é? Clã nenhum! Sou do continente! Só guerreiros de Skellig bebem nessa taverna! Vou beber! Por que vocês estão aqui então? Não parecem guerreiros pra mim! Parecem mais pastores! Todos de Skellig são guerreiros! Até mesmo ele que nasceu no barraco de ovelha! Mas nós não esperamos que tu entenda! Todo homem escravo no continente se encolhendo perante o mestre e nem um cão pedindo por sobras debaixo da mesa! Qualquer um que negar abrigo a um viajante desgraça a si mesmo e traz vergonha para o seu clã! Seus pais não te ensinaram nada? Não fale do meu pai, Jurundo! Senão te coloco embaixo de uma carroça! E tu não te esquece disso, estranho! Aqui não é Caertrude! E nós não somos Ankraite! Visitantes não são bem-vindos! Não precisava de nenhuma ajuda! Qualquer um com meio olho e um quilo de bom senso podia ver isso! Eu estava salvando eles! Não você! Geralt de Rivia, bruxo! Jorun, filho de Sigval! Se não tem ninguém para viver com você, sente-se comigo! Vamos compartilhar em Dromel histórias! Ah, eu estou gostando, Erika! O que você quer dizer com isso? Ah, eu vou espiar! Sim, Geralt! Ah! Viu seu anúncio? Bem simples! Pode me contar mais sobre a fera? Acho que é um fantasma! Ou algum outro pesadelo! Assombra Eldberg, perto do farol! Começou inofensivo! O farol apagou uma noite! Sem a luz, os navios não conseguem chegar em Arim Bjorna em segurança! Então mandamos dois homens para verem o que tinha acontecido! Deixe-o adivinhar! Valeu! Eles não voltaram! Não, não voltaram! Michael Faroleiro também desapareceu! Então chamei os rapazes, uma equipe de resgate e zarpamos! Quando chegamos perto da ilha, bati com o leme, dei a volta e vi uma aparição às margens! Deve achar que sou um covarde, mas... Bem, aço puro não nos ajudaria muito lá! Pude sentir isso! Tudo que pude pensar foi em reunir ouro pelo vilarejo por uma recompensa! Ajude-nos e é todo seu! Eu vou precisar de muito dinheiro mesmo para fazer as armaduras que eu quero fazer! Tem que admitir que gosto de você, Jurundi! Mas negócios são negócios! Vou precisar de mais do que isso! Com essa cara feia aí, eu vou até pedir mais! Apertar em nada não, maluco! Está bem, verei o que posso fazer! Obrigado, Geralt! Você tem bondade! Isso deve ser dito! Mas eu sou um mercenário! Aparpiada é muito boa, eu preciso nem de barco! Tô que toque! Ei! Tem alguém aí? Só o fantasma! Como você chegou aqui? De cavalo! De barco! Hã? É uma ilha! Você é o Mikial, o faroleiro? Jurundi de Arim Dior me mandou aqui! De onde vieram todas essas aparições? Da última vez que eu vi algo assim perto de Vega, foi... Do nada! Simples assim! O fogo apagou e o vento parou de repente! Pois é! Carpiado e suco aí, né, filho? Vim aqui pra pegar óleo! Pisei fora da casa! Olhei pra cima e vi a névoa subindo! E então fantasmas apareceram! Vieram direto pra mim! Corri de volta pra dentro! Tranquei a porta e foi quando ouvi alguém sussurrando meu nome! Mikial! Olhei pra fora e tinha uma aparição grande! Maior que as outras! O frio vindo dela! Um frio que fez as janelas gelarem! Hummm... Esses fantasmas não apareceram sem motivo! Algo os trouxe aqui! Alguma ideia? Nenhuma! Não tem nada aqui! O farol, a minha cabana... Só pedras além deles! Até os afogadores sabem que não tem nada pra eles em Eldbear! Mas é pra eles ser open! Olha o tanto de trampo que você teve na campanha! Essa aparição, a grandona! Fale-me mais dela! Ela... Ela parecia mais inteligente que as outras! Como se ela soubesse... Soubesse tudo! Não ajudei muito, não é? Desculpe, eu só a vi uma vez! Ela desapareceu logo depois! Estranho! Preciso dar uma olhada! Tome! Esta chave abre o farol! Carpeado é meu unicórnio? Pode ser? Ele é aquele My Little Pony lá que é tipo flash! Ou se precisar fugir de algo! Explore o farol! Ih, não é aqui não! Perdão, errei a porta hein! Vem daí cara, já volto! Vamos carpeado! Vamos até o farol, rapaz! Isso carpeado! É aí que é a estrada mesmo! Dá licença! Vamos comigo carpeado! Sobe aí! Não consigo usar a escada, Geralt! Uma carta! A meia noite você deve apagar a luz do farol e manter escuro até darmos um sinal com nossas tochas! Vamos dividir o saque como sempre! Você fica com um décimo do que o mar jogar para a terra! Até nosso próximo encontro! Ah, o clássico é o negócio de desligar o farol para um barco combater! O farol tem um segredo sombrio! Tem uma missão de Skyrim que também é assim! Os caras desligam o farol lá, aí na hora de dividir o saque você ter caído! Não tem mais o que explorar aqui, pelo menos! Desça, Geralt! Desça! Para de flutuar! Só tinha esse negócio aqui! Geralt, eu sei que você gosta de flutuar para mostrar que você é foda, mas... Nossa, quase morreu! Não tem mais o que explorar aqui! Só se foi e volta! O que eu acho bem difícil, na verdade! Ah, aqui! Simbolos de união! Manifestações de má vontade, focalizadas, concentradas... Então é uma maldição! Uma maldição que mantém os espectros aqui! Um benedente? Que bom que não apareceu para mim! Não poderia matá-lo nesta névoa e escuridão! Preciso daquele farol funcionando novamente! Se Mikial é o amaldiçoado, a maldição liga ele a este lugar! Ele é o único que pode acender o fogo que quebrará a maldição! Vai chamar o cara então né! Carpiado vai ficar protegendo lá pra mim o farol! Bora caralho, trabalha! É só você! Descobriu algo? A ilha está sendo assombrada por um benedente! Um espectro que pune os culpados por crimes feitos terríveis! Gosta de atrair navios até as rochas e pilhá-los! Não negue! Eu achei a carta! Dracarys afundam de vez em quando mesmo! É o mar! É a natureza! Eles afundam perto da ilha! Pelo menos a carga não é desperdiçada! Vamos voltar para esse assunto depois! Agora preciso da sua ajuda! Mas... mas como? Não sou um guerreiro! Já imaginava isso! Mas uma maldição liga você e esse lugar! E só você pode removê-la! Para sua sorte, tudo que precisa fazer é acender o fogo do farol! O penitente é invencível enquanto a escuridão cobrir a ilha! Eu não posso sair! Ele vai me matar! Posso sentir! Quem sabe você possa... Não! Vamos lá! Eu escolto você! Não tem desculpas! Pegue o óleo e vamos antes que eu mude de ideia! Vem as aparição lá! Veja! É ele! Estou vendo! Agora cale a boca e acendo fogo! Lembre-se que se fracassar, o penitente me matará! Então, eu voltarei por você! Rápido! Não sei quanto tempo consigo continuar! Dá tempo para ir o Geralt! Não vou nem bater então! Que não vai dar né? Nossa! Olha! A Rangueta batendo! Acende o bagulho ai, acendeu Acendeu velho, to vendo aceso É agora, é hora do combo Geralt Para de esconder, cara Mestre Jedi é boa A neva saiu Vai embora, cara Nunca Logo que terminarmos a conversa você vai empacotar e ir embora Para sempre, entendeu Mas eu, aham Entendo O que é que foi fácil pra caralho Vou pegar os olhos de desaparição aqui Já que eu to indo até o Flash Travel ali Cê acha que o cara não vai embora O cara ta sendo assombrando pro fantasma Eu já teria ido embora Era um penitente Um espectro bem perigoso e raro Por que é que ele apareceu em Eldberg É uma ilha pacífica Até as sereias Lá Lá vem o noivo Ou fera estranha Fera estranha que eu já comecei, vai A nova mulher cativa Ela é de Nilfga Pergunte a este bruxo Ele vai te dizer que monstros não fazem armadilhas Qual é o problema Tu ou alguma outra pessoa Já ouviu falar de uma fera que deixa carroças na estrada e espera a espreita Elas são burras demais para isso Burras ou não, estraçalharam uns dos nossos guris E nós corremos feito ratos Eles merecem ser enterrados Quer falar sobre isso? Me contar o que aconteceu? Pode perguntar Lembra da aparência desse monstro? Estava escuro Achei eu ter visto algo mais Porque eu vi Era enorme Mandíbula cheia de sangue O desgraçado estripou o Ung com uma garra e quase o partiu ao meio Mas é por isso que eu estou fazendo as missões Para quando eu chegar para fazer o level 30 Elas me dão a experiência que eu preciso Para subir para o 32 Porque se eu fizer a missão de 30 agora Aí não vai compensar Tem que fazer as missões antigas Porque eu deveria estar um level mais para frente ainda Talvez Dizem que vocês foram emboscados Onde? Perto daqui Ao longo da estrada para Lofoten Vi uma carroça cruzada na estrada Perto do bosque Mal chegamos nela Quando algo veio correndo do matagal e Vush! Sangue espirrou nos meus olhos Eu limpei, olhei e vi Einar morto no chão Hmm... Interessante Obrigado Hã? Pelo que? Preformação, idiota Hmm... Algo fez picadinho dele Parece sangue, mas... Hmm... Barro vermelho Barro vermelho Hmm... Capaz de fazer armadilhas primitivas ao menos A trilha leva para a floresta Siga os rastros, usando seus sentidos, debruxo Opa Ah, é só a pegada não Opa Encontrei um bom lugar para o ninho deles Cadê minha poção de veneno? Papa Figum Inclusive deixa eu dar um save aqui Que faz sempre que eu to sem salvar Que tal essa brada? Finalmente, o ninho principal Olá rapazes, tudo bem? Tem 3 só Eu to tentando usar o especial ataque forte para promocer Aí você vê que eu não consegui ser, tá? Ó Getsuga Tensha Deve dar um dano sim Não João Porque o alimento me cura com o tempo já Ah Acho que tenho companhia Vem, ó Criatura Ragubino Chamastros ajuda, hein? É isso mesmo Que tem um dano aqui É não vem quanto que tirou exatamente Mas, aparentemente, deu bastante dano É eu não vi quanto que tirou exatamente Mas, aparentemente, deu bastante dano Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.